Crimes contra a vida no Vale do Aço. Eu preferiria estar falando de comida realmente. É, mas não é. É crime contra a vida. Um homem de 40 anos, ele foi morto a tiros por duas pessoas. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Assucena. A Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente sobre esse crime. Por favor, Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha em casa. A vítima deste homicídio é o Amarildo Araújo da Silva, de 40 anos. Ele estava com a mulher dele no distrito de Gama, em Assucena, quando o carro em que o casal estava foi interceptado por dois homens que efetuaram disparos de arma de fogo contra o Amarildo, que morreu no local. Testemunhas contaram que Amarildo havia ido até Periquito para levar a mãe dele e os filhos, porque ele estava sendo ameaçado por outras pessoas. E foi ao retorno desta viagem, foi no retorno desta viagem, em que o carro dele foi interceptado. Durante as primeiras apurações da polícia militar, foi descoberto que Amarildo estava assistindo um jogo de futebol momentos antes de ser assassinado, e ele teria sido desentendido com duas pessoas neste local. E depois disso, o Amarildo saiu deste local e a polícia conseguiu localizar os suspeitos que foram, que estiveram, suspeitos que estiveram presentes neste jogo, né? E as testemunhas também indicaram à polícia quem seriam estes suspeitos. A polícia foi até eles. Eles ainda confirmaram que houve sim um desentendimento, porém, eles negaram qualquer participação nesta ação criminosa. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de polícia civil de plantão. E o que seria esse desentendimento, Nico, que foi apurado pela polícia militar e consta no boletim de ocorrência, é que Amarildo, a vítima, teria ido tirar a satisfação com estes dois suspeitos sobre possíveis comentários que estariam sendo feitos contra ele. O caso será investigado pela polícia. Nico? É, vai ser investigado zona rural de Assucena. Quer dizer, a violência descambada, né? Obrigado, viu, Gisele?